Você tá doido, mano. Olha a bicha aqui, velho. Que linda! Mano, você tá louco. Muito, muito foda. E aí, pai, bom? Foi isso aí, eu dei valor, hein, mano? Você viu? Rapaz, rapaz. Dá um salveiro, pai. Salveiro! Feliz ou não? Foda, cara. De mais mesmo? Salvei, mano. Paz, amor. E aí, meu? Não é o SPY? É, a Baniano. Não é o SPY? 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 Amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Heart é o seguinte, rapaziada. Hoje, como vocês viram aí, é o dia de eu entregar a minha saveira pro novo dono, rapaziada. Acordei muito cedinho hoje pra poder fazer essa entrega do carro, tá ligado? E, mano, sem mais enrolação, porque o guincho já chegou, o carro já tá em cima do guincho e a saveira, mano, tá pronta pra partir, meu irmão. E vai comigo nessa viagem, é o coronel dos... Mano, de verdade mesmo? Que dó, hein? Mano, nunca acordou tão cedo. Nunca, não, tô morrendo, velho. Cacete, mano. Ontem à noite, rapaziada, o coronado saiu de rolê com a saveira. Coloca uma takezinha, Edito. Peguei no rolê, já deixei o carro aqui. Mano, olha só do jeito que tá a saveira, meu parceiro. E aí, meu parceiro, se eu é MC me digo. É que eu tava de porro, andava pra te filar, onde eles olhavam pra mim, eles olhavam pra mim. Pensa que eu sou um padrão, e eu tava de porro, andava pra te filar. E aí, meu parceiro, se eu sou um padrão. Mano, esse rolê ontem, a gente voltou pra casa umas 4 horas da manhã. E a gente ia acordar... É, 8, eu acordei 9, o coronel acordou mais cedo que eu. Então tem uma hora pra dormir, né, na viagem. Tem. Mano, mas é igual o coronel falou. Que dó, mano. Que dó. Quem acompanhou o projeto da minha saveiro, sabe o que eu tô sentindo. Porque, mano, sabe o dia que eu comprei ela, sabe o dia que eu coloquei o primeiro som. Sabe que depois eu fiz um projeto do som deboche. Mano, eu coloquei a expansão ar, rodão, viajei pra Porto Rico, tá ligado? Mano, eu fiz várias coisas já com a saveiro. História. Mano, a gente fez história, né, mano? Foi história. Só que eu não tô tão triste, assim, porque coisas boas nas nossas vidas tem que deixarem ir pras coisas melhores poderem vir, tá ligado? Esse ano de 2024 eu tô com o plano de fazer um novo projeto Mandelã, tá ligado? E vai ser um bagulho. Mano, quando eu não perco pra fazer um bagulho, cês tá ligado, mano? Vai ser o projeto, tá ligado? Então não fiquem tristes, é por uma boa causa. Não tem como eu querer ter todos os carros também. Não dá, mano, é muita grana. E como vocês podem ver, não tem tanta vaga aqui em casa, né? Mano, é uma vaga pro Renato, uma vaga pro Renan, uma vaga pro Guinho, uma vaga pra mim. Então quando a saveiro tá aqui, a minha Lamborghini nem fica aqui. Então eu não posso ter todos os carros aqui na garagem, nem ficar guardando meus carros em outros lugares. E isso já tava ficando ruim, porque eu tenho que ficar buscando, trazendo, não consigo gravar, não consigo pegar. Então enfim, esse ano vai ter um novo projeto, cês vão gostar. E aqui está a minha saveiro, pronta pra partir, rapaziada. Olha que coisa linda, mano. Imagina você estar na porta da sua casa e chegar... Mano, essa saveiro pra vocês, que coisa linda. É isso que vai acontecer hoje, mano. Um sonho vai ser realizado aqui nesse vídeo, tá ligado? A gente vai fazer mó festeiro na entrega desse saveiro. Mano, o menino é um menino bom, é um menino que acompanha o canal, é um fã, ele tem 18 anos, tá tirando sua carteira de motorista e acabou de ganhar, mano, a minha saveiro mandelão. Imagina o quanto mudou a vida dele, tá ligado? Então, sem mais enrolação, vou deixar o Guinho partir, porque meu amigo, chegando lá, mano, eu quero ver a festa acontecer. Então partiu pro interior de São Paulo levar a minha saveiro, pai. E já está indo, ó, saveiro. Tchau, saveiro! Tchau! Tá indo pro novo ganhador, meu parceiro. Tchau, saveiro! E foi-se embora, rapaziada. Você tá... Ixi, Maria. Aquilo ali era o pavor do saveiro, misericórdia. Então bora, rapaziadinha, começar a nossa viagem. Já coloquei o Waze. Mano, vamos abastecer, que eu tô com 6% de gasolina, não tem nada, nada. Mano, vamos encher o tanque. Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeirinha aqui, meu parceiro. Vocês querem comer alguma coisa? Quer comer, pai? Não, comi já, filhinho. Eu já comendo? Não, sai mesmo comigo hoje. Você quer alguma coisa? Uma água, um suco, um leite morno, com nata, sem nata? Um leite morno com nata. Ah, então demorou, então. Eu vou fazer ali no banheiro pra você. E aí, beleza? Belezeira? Bom. Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira aqui? Calma, né? Nossa, do céu. Tá zerado. Pra completar. Meu amigo. E, rapaziada, na Valinha, outra cidade, buscar o Montanha, meu parceiro. O Montanha, pra quem não conhece, fez eu conhecer, mano. A parte mais gostosa da viagem é que tem bastante coisa pra comer. Tipo, eu gosto de passar no poço, pegar um salgadinho, tá ligado? Só que o salgadinho que eu queria não está aqui. Achei. Esse aqui, ó. Nossa, esse aqui é muito bom. Rapaziada do céu, deu R$315,00, mano, de gasolina. Você tá doido? Obrigado. Obrigado, eu. Aí, rapaziada, carro abastecido, comida comprada. Partiu? O que você tá olhando bem de pertinho aí? Primeiros dados. Rapaziada, vambora. Mano, deu R$315,00, de gasolina, meu parceiro. Vai pra NASA agora. Dá pra ir, verdade? Dá pra ir. Opa! Eu vou tirar a foto que você mandava aqui mesmo. Ô, vamos tirar aí. Agora. E aí, João Gabriel, aqui é o Leal da Rode. Quero mandar um sal pra você. É nóis, moleque. Tamo junto. E... Fui. Foi. Certinho. Obrigado. Obrigado eu, hein. Aí, rapaziada. Vamos lá pro IBS? IBS? É. É nóis, moleque. Tamo junto. Valeu, hein. Fala pra rapaziada deixar o like aqui, que eles não deixam, não. Deixa o like aí, rapaziada. Aí, ó. Vocês ouviram o cara aí, né? Deixa o like aí. Se não... Tá ligado. Não vou mandar sal pra ninguém também, quando vocês pedirem. Ai, caralho. Mano, eu tô perdido. Eu acho que eu tenho que ir pra lá agora, pra buscar o Montanha. Montanha... Vocês vão conhecer o Montanha. Montanha é um cara legal, hein. Ha! Ha! O Montanha. Aí, ó. O Montanha chegou. Tá o tamanho do ano, parceiro? Tô, mãe. Você tá doido? E, mano, começou a chover aqui na nossa viagem, mas já parou também, ó. Do nada. Do nada. Começou a chover pra caramba, mas já parou. Mano, vamos seguir viagem agora. É... Agora eu tô em busca, sabe de quê? Eu tô em busca do guincho, rapaziada. Tipo, eu quero gravar o guincho indo e eu, tipo, seguindo o guincho, tá ligado? Atrás do guincho. Mas, mano, o cara do guincho tá metendo marcha, parceiro. O cara tá lá na frenteão, já. Eu acho que eu vou conseguir alcançar ele. Vambora, filho. Vamos que a viagem ainda falta uma hora e quarenta e nove minutos ali no EZ, ó. Esqueça tudo. Você vai chegar lá pra umas duas e meia da tarde. Uma obrinha aqui na pista. E a chuva para do nada. Do nada. Vambora, rapaziada. Chama. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, watch my face, throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C, one, two, three. Drink some water. Brush my teeth. Get out of bed and I'll stretch. Bed and my hair is a mess. Look through my clothes for a fit. Anything I do is drip. Feel like a kid when I'm tick-tocking. I still keep it real as it is. I show my age, I don't switch. Often I'm just as a dad as it gets. Try taking naps with my kids. Talking, I'm guessing this life how it is. And I can't wait for the weekend. Keep jammies on like I'm a kid. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, watch my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. Feel good, feel great, can't complain. Look out my window, see birds and planes. Suns out, some clouds in my rain. Siblings on my nerves, on my nerves again. Summertime, go for a swim. Summertime, go for a swim. Chama, rapaziadinha. Chegamos aqui na churrascaria do Boquinha. Ah, esqueça tudo, pai. Sabe, Boquinha? Mano, a gente veio comer uma carninha aqui porque, mano, estamos com fome. Faz já duas horas de estrada, faltam uns 20 minutos pra chegar lá. Tomara que seja aberto, porque nós não achamos nada pra comer na estrada. Nossa, gostei. Parece top aqui, hein? Sabe, rapaziada, bom? Bom, bom. Nossa, mano, parece ser muito bom isso aqui, pai. Nossa. O prato foi muito bom, mano. Olha a comidinha. Essa nona tecnologia só existe aqui. Opa, beleza? Olha aí, rapaziada. Top, hein? Nossa. E aí, pai, vamos comer? Bora lá, hein? Bora. Esse é o melhor momento do dia também? Mano, muito bom, pai. Você tá doido? Nossa, essa é a coisa boa aqui, mano. Mano, vamos pegar uma mesinha aqui, vamos montar um prato e vamos comer, mano. Que Deus abençoe o alimento, meu parceiro. Vambora. Bom, rapaziadinha, esse aqui é o meu prato. Bem gostosinho. Hoje teve feijoada aqui. E aí, Coronado? Dere, né, pai? Dere, hein? Nossa. Você tava com fome? Dere demais, hein? Tava com fome, pai? Fome, hein, Léo. Você tá doido? Também tava morrendo chorando. A gente veio vindo, gente. E a gente falou, não, vamos parar no próximo posto pra comer. E não chegava. Nós tava vindo, 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 vindo e não tinha nem um posto pra parar pra comer. Mano, nós tava aqui com muita fome, é sério. Mas aqui a gente achou esse restaurante que falou, mano, vamos parar. E olha as carninhas que tem aí, mano. Só o bagulho bom. Deus abençoe. Vamos comer. E já, já, mano, é a grande entrega da Sabero. Então, mano, a cara da Sabero já tá vindo pra cá também. E a gente vai chegar junto. Vai ser muito massa, mano. A reação do inscrito. Léozinho, já, já eu tô aí, mano. Já, já eu tô aí. Segura a emoção. Acho que eu vou até ligar pra ele antes de chegar. Pra ver como que ele tá, o coração dele. Que ele tá ansioso, bicho, hein? Que ele tá doido. Agora eu vou comer. E já que nós chegar lá, pai. Abariadinho, terminamos de comer. Que ele tá doido. Tô cheio agora. Vou ligar o Léo. Eu vou falar que eu tô chegando. Vamos ver se ele vai atender. Ô, meu filho. Tá de boa? Bom? Por quê? Tá ansioso? Tá muito ansioso? Tá. E a galera aí, como que tá aí? Tchau demais. Chamou sua família, seus amigos? Tchau. Mais que eu sou que eu ainda. Sério? Tem uma galera aí? Eu já tô subindo aí, tá? Só tô esperando o guincho. Eu vim mais rápido que o guincho. É, eu pensei que eu queria demorar um pouquinho, falta o guincho, né? Uuuuh. Vou falar pra você. Daqui uns 20 minutinhos eu já tô aí. Já se prepara, hein, pai? Tá bom? Tá nervoso? Tá bom. Tá, agora eu vou deixar o que eu tô nervosíssimo. Então tá, falou. Falou. Rapaziada, o bichinho tá nervoso, hein? Mano, no céu. É... Não adianta nada eu vir correndo. Porque eu quero chegar junto com o guincho. Eu ia chegar primeiro lá pra cumprimentar ele e tudo mais, mas eu acho que vai ser mais da hora com o carro já, né? Todo mundo junto, eu, o carro, pá. Vai ser um... Explosão de sabores. Só esperar alguém chegar agora, rapaziada. Partiu. Entregar o carro, mano. Tô ansioso, hein? Você tá doido, pai? O menino deve estar com. Imagina, se nós tivéssemos assim, imagina ele. Chegar, já alguém chegar aí e a gente, ó, pra casa dele. Aí, quem chegou, meu parceiro? Foi de boa a viagem? Beleza, já é. Tudo certinho? Tomou chuva? Não. Não? Não? Olha, eu peguei uma chuvinha chata ali, hein? É, né? Ó, veio limpinha, rapaziada. Chama. Aí, ó. Novinha, lindinha. Agora, mano, partiu. Entregar pro Léozinho. E aí, pai? Como que tá a expectativa lá? Nossa, irmão. Nossa, os caras tão na febre. Tá tudo na febre? Verdade. Você tava lá também? Tava. E você viu o carro vindo? Ah, eu encontrei eles lá na rotatória ali, da represa ali, da entrada dos camadas ali. Os caras ficam muito loucos lá. Entendi, foi tudo. Então, vambora. Vambora? Vambora. Partiu? É isso, pai. Vamos nessa. Marcelo! Vamos, pai. É um ok aí, Marcelo. É isso, rapaziada. Chegou a hora, mano. Chegou a hora, meu parceiro. Rapaziada do céu. Olha a molecada que já tem na entrada da cidade aqui. Esqueça tudo, minha tropa. Rapaziada, chegamos, mano. Chegamos. Chegamos, meu parceiro. Mano. A mulher caiu de bike. Mano, meu Deus. Chegamos. Rapaziada do céu, não sei onde que eu vou. Onde que eu vou, meu parceiro? Eu sou seu filho. Eu sou seu fã, meu parceiro. Caralho, meu parceiro. Vambora, meu parceiro. Vambora, mano. É o saveiro lá atrás. Vambora. Caralho. Esqueça tudo. Chegamos, rapaziada. Chama. Tá gravando o vídeo. Tá gravando o vídeo. Tá gravando. E aí, a saveiro vai tocar agora na nossa cidade ou não vai? Vai. Aí, moleque. Você tá doido, mano. Olha a bicha aqui, velho. Que linda. Mano, você tá louco. Muito, muito foda. E aí, maluco. E aí, pai? Bom? Foi isso aí, Valor, hein, mano? Você viu? Vambora, rapaziada. Vambora. Que massa, velho. Que cidade massa, juro. Eu vou aparecer nesse seu vídeo aí. Vai aparecer, pai. Mano do céu. Os caras estão esperando a porta da cidade, rapaziada. Na entrada, tá ligado? Você tá doido. Eu tô aqui, mano. Sério mesmo. Ó, os caras com sódio, meu parceiro. Não esqueça tudo. Olha lá, mano. Grava aí, né? Os caras estão querendo se levantar, mano. Ah, porra. Estamos chegando, mano. Estamos chegando, rapaziada. Vambora. Que massa, pai. Que isso. Vambora. Vambora. Você tá doido, mano? Que massa. Mano do céu. Ó a galera aqui. Chegamos, rapaziada. Esqueça tudo. Chegamos, mano. Posso te chamar, pode ser. Vamos, vamos. A gente aponta todo mundo hoje. E aí, rapaziada? E aí, mano? De boa? E aí, rapaziada? E aí? De boa? Chama, chama, pai. Esqueça tudo. E aí, mano? E aí? Você que é o ganhador? Eu não quero. Ah, moleque, cara. Parabéns, mano. Valeu, mãe. Meuzinho. Oi, rapaziada. Esqueça tudo. Cheguei, moleque. Nossa, o meu vídeo aqui. Rapaziada. Mano, esse aqui, rapaziada. É o ganhador dessa beira. E aí, mano? Tá feliz ou não tá? Vale, mano. Você é louco. Muito feliz? Cadê o Gabriel? Cadê o Coronado? Eu vou trabalhar aqui. Parabéns. Você tá doido, mano? De verdade mesmo. Mano, você tá tirando carteira. Tem 18 anos. Agora com uma salveira lá na vida. Brava, pai. É louco. Parece que daí é a mais brava. É a mais brava. Mano, vai ser o carro mais bravo da cidade, pai. Sim, louco. Vai pra lá. Vai tudo, mano. Mano, você vai... Ei, piqueira. É o seu irmão dele? Você vai andar de salveiro com ele? Negócio de som? Vamos ligar o som? Então vamos, então. Tem quebrar o som! Tem quebrar o som só aí, filho! Vamos encerrar o salveiro, rapaziada. Vamos ver! O salveiro, rapaziada. Na porra! Cadê o sinal? Léo? Léo? O salveiro é sua, pai. Tá na carinhada mesmo, rapaz? Tá no salveiro, pai. Salve! Feliz ou não? Foda cara, que foda. Que mais mesmo? Rapaziada, que bagulho louco pai. Vamos descer a assaveiro. A gente vai estourar fogo. Vai estourar champanhe. Vamos comemorar. Porque mano, hoje é seu dia pai. Vamos pegar os rojão, vamos pegar os fogos. Vamos acabar com tudo aqui agora rapaziada. É isso. Vamos descer a assaveiro pai. Vamos tirar foto com todos os olhos. Vou tirar foto com todo mundo que tá aqui. Todo mundo. Viu? Eu não tô saindo aqui sem tirar foto com vocês. Agora vamos entregar o prêmio do Léo a assaveiro. Porque mano, o cara ganhou. O cara confiou e ganhou. Tá ligado? As três de seis. Então mano, salva de palmas pro Léo. Porque mano, esse moleque merece. Deixa ele também dar a conquista dele e depois, mano, vamos fazer a festa, baixar a foto, vai fazer de vocês se voando. Demorou? Vamos voar, meu parceiro. Vamos voar. O que quer dizer? Vamos estourar a champanhe. Vamos voar, rapaz. Vamos voar. Vamos voar, mano, vamos voar. Baixe, busque a cabeça também na hora ali. Baixe, busque a cabeça. Aê, pai! Aça a gala. O que é isso, pai? A saveira está descendo, mano. A saveira está descendo. Muito nervoso. Muito nervoso? Vai ficar muito diferente do vídeo. Você é louco, mano. Está vindo, pai. Você está doido? Rapaziada, vai tremer, vai tremer. Você tem que ter a saveira aqui. Meu amigo, vocês estão preparados? Você está doido, mano. Mano, vamos ligar o som dela. Vamos ligar os leds. Vocês querem ver ela no chão? Sim. Agora engoliu. Rapaziada, agora vai começar a festa, meu parceiro. Vai, 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 vai. Para cima? Para cima, para cima. Vamos embora, meu parceiro. Vamos tirar a capa. Mano, olha só o seu som, pai. Olha só o seu som, pai. É doido, pai. É doido, pai. Ó. Mano do céu. Puxa aí. Vai puxar lá. Puxa aí. Não, 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 não. Puxa aí, mano. Puxa aí, gente. Aí, ó. Coloca no cantinho. Até eu que tô velhão já queria uma... Até eu que tô velhão já queria uma... Puxa aí, mano. Vamos, então? Puxa aí, rapaz. E aí Esse aqui é o seu trão Vai causar demais Vai causar demais Do céu, a avenida Não fica, depois Que tá falando Nós vamos na cidade, pai Aparece Esse aqui é o pai O pai do Leonardo Tá feliz? Muito Feliz pelo seu filho? Demais Muito, né? Demais Massa, né, velho? Bagulho, que não é diferente, né? Projeto diferenciado, rapaziada De verdade mesmo Bagulho, vamos colocar o sol aqui Se morde Porque os caras Mas todo dia Mas puta louca de bala Na revoada tem você Olha aí Mas pode te trazer Aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem é nós? Mas que foi Mas que agora tem nada Rapaz, é isso, mano? Rapaziada, é isso, mano Essa aqui é a entrega da Saveiro, tá ligado? Foi muito bravo Foi muito bravo O carnavalio tá vindo comigo Você tá doido, mano Olha, eu tô mandando na lado, mano Só tem gente, que da hora Mano, eu juro que eu tô emocionado Porque Essa aldeira aqui, pra quem lembra, mano Era um projeto, era um sonho que eu tinha Realizei, tá ligado? E, mano, hoje tá podendo realizar o sonho De um fã, tá ligado? De um inscrito Mano, tá sendo muito gratificante Mano, é verdade mesmo, mano Eu não tenho nem palavras pra expressar Porque é muito, muito bonito, tá ligado? Aí, Léo Gostou? Mano, sem acreditar, mano Eu vou ensinar o seu a mexer e andar no bagulho Nem caiu a ficha ainda Não caiu a ficha, não? Não, mano Mano, só vai cair a ficha na hora que eu for embora Eu cascar Você tá doido, velho Irmão, ele vai parar tudo Vai, vai lá? Vai parar tudo Vai parar, vai lá, galera Vai parar Vai parar tudo Vamos, vamos tirar o foto Aí Rapaziada 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 Vai, todo mundo estoura agora, hein? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai E aí rapaziada, estamos aqui no cartório, já estamos passando o assadeiro para o nome do pai do Léo né, porque você não quer deixar no seu nome porque você está deixando carteira, está com medo de levar a multa, depois que a gente passar para o seu nome, agora que já passou a euforia, tem uma palavrinha sua, você está se sentindo? Está se sentindo bem agora, agora caiu a ficha, não tinha caído antes ainda, agora caiu, é só agradecer agora, sério? É isso pai, já estamos passando tudo para o nome, o pai dele está assinando ali, vamos embora pai, esqueça tudo, é tudo isso, fomos no cartório, passamos para o nome dele, tudo certinho, e agora meu irmão, agora é só se aproveitar, Agora o que eu vou fazer? Voltamos aqui para a cidade, e agora eu vou ensinar a você como que anda com a assadeira, como liga som, como liga o led, como faz tudo, como coloca para carregar, como quer ter uma assadeira de bosta, tá ligado? Vamos mexer aqui na suspensão a ar, fechou? Fechou, mano, então o próximo vídeo rapaziada, vou, mano, vai ser o primeiro rolê dele, primeira vez que ele vai dirigir, que ele não dirigiu até agora, e também, eu vou ensinar a ele como que funciona com tudo isso, tá ligado? Tá ligado, mano, olha o tamanho da valetona, vamos ver se pega, ó, passa de ladinho, um pouquinho lá atrás, pega mesmo Que está tudo, pai, chegamos! Ah, moleque! Ah, moleque! Eu rodei embaixo, velho! Bateu embaixo? Tem um bagulho aqui no portão! Tem um ferro, do ferrinho aqui! Tem um ferro no portão! Pera, eu tava assim, ó, hein? Uh! Toca pra frente! Pera aí, eu vou levantar o carro, ó! Tem um ferro debaixo do carro, velho! Marcha! Enganta! Uh! 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 Agora vai, agora vai! Agora vai, agora vai! Chama, pai, esqueça tudo! Isso! Entrega, pai! Aí, ó, o carro tá entregue! Esqueça tudo! Cadê, eu? Cadê, eu? Cadê, eu? Nessa fome, hein? O carro tá entregue! Eu tô subindo! Eu sou fome! Eu sou fome, rapaz! Pelo, eu sou fome, rapaz! E aí, rapaziada, carro entregue, mano, essa força aqui nessa chácara é só para a chegada do carro. Você está fazendo uma festa aqui, pai. Olha lá, olha. Olha o homem ali, olha. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Mandou uma costola aqui no mandado foto da costola. Olha lá, olha lá no chão lá. Oh, louco, mano. Mandou uma foto lá para a costola. Essa chácara que você alugou aqui só para... Só para chegar o carro. Só para chegar o carro? E esse monte de gente aqui, é todos seus amigos? E de sua família? Família. É. Caramba, mano. Massa aqui, hein? Olha, chácara é massa mesmo. Esqueceu tudo. Então, os caras fez uma festa. A gente só teve que, tipo, na hora que eu cheguei, a gente tinha que ir embora. Claro que era em outra cidade. Quase que não conseguiu ainda, mano. Chegou, mano, faltando cinco minutos. Assinamos, deu certo. Voltamos. Agora vamos aqui, olha. Mano, olha como que o carro está longe e o sol está aqui, olha. Mano, é uma história. Mano, né? Olha, meu pai. Olha o moleque, eu não vejo. E aí, gostou? Sim, sim, sim. Pô, isso aí só aguenta cem quilos, tá? Não, Flávio não. Vai lá, Flávio não. Vai lá, Flávio não. Vai lá, Flávio não. Não, não, eu vou voltar dirigindo. Obrigado. Fala, Flávio. Fala, Flávio. Tamo junto. Alguém me ligou. Vai cá, Flávio. Estou mostrando para ele aqui, rapaziada. Aqui, olha, é o porta-módulo. Mano, personalizado do Léo da Hornet, tudo brilhando. Para carregar, olha. Aqui tem a extensão e aí coloca aqui, olha. Coloca aqui, tomada. Tomada. Dá para tocar o som com ela? Com ela ligada na tomada, pode desligar até o carro. Invertor? É, tem aí, ó. 110, 220 ou... Sim, sim, tem as duas. De volt? De volt. Ó, olha. Pode ligar. Parabéns, parabéns. Massa, né, o carro? Na hora o tramo, na hora. Mano, quero agradecer a todo mundo desse projeto. A Tarantos, a Deboche. Quero agradecer também a Castor. Essa suspensão a ar deles, mano, é melhor que existe. A todos os caras que prepararam esse saveiro. Mano, Flávio, ele arrumou esse farol para mim. Mano, ó meu pai, esqueça tudo. Mano, ó. Chama. Chama. Olha como ele vai. Esqueça tudo. É isso, rapaziada. Léo, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu quero que você deixe... Mano, uma palavrinha para a rapaziada. Mano, não acreditava, cara. Não acreditava? Muito da hora mesmo, mano. Não, muito da hora. Cara, gente boa. Só tem a agradecer só, mano. Fechou. É isso? É só isso, mano. É isso, pai. Mano, vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa muito seu like. A saveiro não é mais minha. Se você quiser ver, mano. Vai, tá lá no Instagram do Léo. É isso, mano. Valeu, rapaziada. Nós estamos juntos. Obrigado por tudo, hein. Fui, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.